Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo para o canal Quero Aprender aqui no YouTube. Eu me chamo Samuel Liman, sou criador de conteúdo especialista em tecnologia. E hoje nós vamos iniciar uma série de vídeos referente à plataforma Nuvem Shopping. Se você é iniciante no e-commerce, não sabe qual ferramenta utilizar, mas tem o desejo enorme de ter uma loja virtual, tem produto para vender, esse vídeo é para você. Então fica comigo até o final que eu vou te mostrar passo a passo de como começar um projeto profissional na plataforma Nuvem Shopping e ter sucesso com ele na internet. Quero convidar você, se você não é inscrito ainda no nosso canal, aqui embaixo tem um botãozinho, clica aí, se inscreve, ativa aí o sininho em todas as notificações, porque toda semana nós vamos colocar vídeos novos aqui no canal e aí você vai receber esses avisos quando postarmos os vídeos aqui no canal Quero Aprender, ok? E claro que eu vou pedir aquele like bacana que ajuda o nosso canal a crescer cada vez mais. Então, bora para o vídeo começar essa série referente à plataforma Nuvem Shopping. Vamos lá, iniciar nossa série de vídeos referente à plataforma Nuvem Shopping. Nesse vídeo aqui, no comecinho desse vídeo, eu já quero mostrar para você como é que você vai criar a sua loja virtual na plataforma Nuvem Shopping, tá? De uma forma bem simples, fácil, você já vai deixar a sua loja criada para a gente começar a fazer as configurações dentro da plataforma, ok? Na descrição desse vídeo eu vou deixar já um link para você clicar nesse link e já fazer o cadastro, né? Você vai clicar e já vai cair nessa tela aqui, tá? Caindo nessa tela você vai preencher o nome da sua marca, o e-mail que você vai utilizar, né? No caso está aqui o nome da marca, o e-mail, eu já deixei preenchido para facilitar aqui e uma senha de acesso, ok? E aí você vai clicar nesse link aqui, testar 15 dias grátis. O que seria isso? Você vai fazer um teste durante 15 dias, tá? Mas aí como nós temos a parceria com a plataforma, eu vou disponibilizar para você que vai estar assistindo esse vídeo um cupom para você adicionar 30 dias a mais dos 15 para fazer o teste na plataforma. Então vai ter um total aí de 45 dias para você testar a plataforma, ok? E eu não sei qual a data que você vai estar assistindo esse vídeo. Esse cupom ele é válido para o mês de março, tá? Então todo mês eu consigo gerar um cupom. Então se você estiver assistindo esse vídeo em um mês depois de março, só me avisar nos comentários, Samuel, estou assistindo no mês de agosto, setembro, que aí eu mando o cupom aí para você do mês corrente para você adicionar os 30 dias de teste na plataforma, beleza? Então vamos lá, você vai clicar aqui em testar 15 dias grátis. É um procedimento muito simples de se fazer, tá? Então clicar aqui, já coloquei os dados. E aí ele já vai começar aqui, ó, bem-vindo à sua loja, né? Então vamos lá, você já deu o seu primeiro passo, o seu rumo ao sucesso. Então clica aqui embaixo em continuar. Aqui eu posso colocar meu nome se eu quiser. Vou colocar aqui Samuel Lima. Aí tem o WhatsApp, se for o caso, o perfil do Instagram, perfil do Facebook. Isso aqui tudo opcional, você pode colocar depois, tá? Bom, a gente vai fazer tudo isso aqui no decorrer dos vídeos dessa série aí. E aqui ele já está criando a loja, então em breve ficará pronta. Pronto, pronto, o administrativo da loja, ele já está pronto. Então nós já estamos aqui com a loja praticamente criada, tá? Então se eu clicar aqui, ó, aqui eu tenho o nome do projeto. Se eu clicar aqui, ele já vai me abrir a loja virtual. Lógico, ela está sem configuração nenhuma, tá vendo? Não tem nenhuma configuração. Ela está crua, tá? Aí é onde a gente vai começar a fazer o projeto aqui dessa série de vídeos referente à plataforma no Venshop, ok? Então vamos lá. Agora eu vou passar diretamente para o meu painel. Deixa eu fechar esse aqui. Vamos voltar aqui para o administrativo. Aqui é o painel onde nós vamos estar verificando todos os itens aqui do lado esquerdo, tá? Então é só que aí eu vou pular direto para o meu painel, que aí eu quero mostrar justamente algumas informações. Então aqui eu já estou no meu painel da minha loja de teste. E justamente a gente vai começar por aqui, tá bom? Na página inicial, o que eu tenho dentro da plataforma no Venshop? A Venshop, ela se preocupa em capacitar o lojista. Então sempre você vai ter algumas informações aqui, alguns tutoriais recomendados para você poder fazer a leitura, tá? Então eu recomendo, assim, todos os links, né? Você se programar com o seu tempo para poder ler esse material que é muito importante, tá? Muito importante. Tem aqui também a parte de cursos, direto da Universidade do E-Commerce. Então são cursos que vão agregar muito no seu conhecimento e ajudar você a fazer a gestão mais estratégica da sua loja virtual, ok? Aqui nesse caso eu tenho dois pedidos de teste que nós fizemos. Então na página inicial também ele vai aparecer esse box aqui, ó. Fique ligado nesses pedidos. Então tem aqui, ó, dois pedidos, que aí nós vamos ver um pouquinho mais à frente aqui desse vídeo. Como é que a gente consegue ver os detalhes desses pedidos aqui, ok? Na tela de estatísticas, então vamos clicar aqui em estatísticas. Eu vou ter aqui um mapeamento geral da minha loja. O que seria isso? Vou ter a parte de visitas únicas, número de pedidos pagos, faturamento. O que seria o faturamento? A soma dos pagamentos feitos pelos seus clientes sem incluir os pedidos cancelados, tá? E também ticket médio. O ticket médio é importante essa informação na loja. O ticket médio de venda é o resultado da divisão do montante total das vendas pelo número de vendas, ok? Então é isso. Aqui descendo um pouquinho mais aqui nessa tela. Aí nós vamos ter as visitas por canal. Isso aqui é muito legal porque você consegue mapear de onde está sendo geradas visitas na sua loja. Nesse caso aqui nós temos três visitas da loja pelo celular, tá? E aqui embaixo eu tenho dezesseis visitas da loja pelo computador. Então aqui você consegue mapear de onde está sendo feita as visitas, né? De onde está sendo geradas essas visitas, ok? Aqui eu tenho faturamento por canal e eu tenho a quantidade de pedidos por canal também. Um pouco mais embaixo aqui eu consigo ter um controle, assim, no caso do estoque, né? Dos produtos. Mostrar os produtos com menos de três unidades em estoque. Então se o seu produto estiver com uma, duas unidades, o sistema vai listar aqui nessa caixinha aqui pra você, tá? E aqui também tem uma caixinha dos produtos mais vistos. Então aqui eu tenho um produto aqui que tem acima de cinco visitas. No caso que a gente configurou. Isso aqui você pode configurar, tá vendo? Você pode clicar aqui e colocar o número que você achar melhor, tá? Embaixo aqui eu tenho produtos mais vendidos. Então ele vai te listar aqui também. E os produtos de maior oferta, tá? No caso aqui, volto a falar, minha loja é uma loja de teste, não é uma loja que está ativa pra venda. Então eu não tenho números aqui pra poder exemplificar pra você, ok? A parte de conversão do processo de compra. Então aqui eu tenho quantos carrinhos foram criados. Eu tenho o início de compra. Eu tenho o endereço preenchido e os pedidos criados dentro da loja. Isso aqui tudo me dá uma taxa de conversão do checkout, tá? Que aí você vai ter essa informação aqui também, ok? Aqui embaixo, ó, para ver mais dados sobre a sua loja, configure o Google Analytics. Nós vamos ver isso na parte de configurações. No Google Analytics você consegue detalhar bem melhor essa questão analítica aqui da loja. Se você ficar com dúvida com relação ainda à parte de estatística, você tem aqui embaixo da loja, ó, um link, ó, mais informações sobre estatísticas. Então isso vai ser direcionado pra área de suporte, pra uma área onde tem muito conteúdo relacionado à loja virtual. Beleza? Bem, agora entrando na parte de administrar, nós vamos ver a parte de vendas, produtos, clientes e descontos, tá? Então aqui em vendas, se eu clicar aqui em vendas, eu tenho duas vendas aqui, vamos lá, duas vendas de teste, ó. Eu tenho uma venda que foi pelo Facebook e uma outra venda que foi feita numa loja física, foi feita manualmente aqui, tá? Eu consegui fazer esse pedido manualmente. Nessa tela aqui o que a gente consegue fazer? Como acabei de falar, eu posso adicionar um pedido aqui, adicionar um pedido manual, clico aqui. Então eu vou colocar aqui, incluir um pedido, vamos supor, deixa eu ver, camiseta, aqui uma camiseta masculina, tá aqui o valor, já apareceu a foto da camiseta, o nome, vou colocar meu nome mesmo, Samuel, Lima, o e-mail, é, fale conosco, e o telefone, vou colocar um telefone aqui. Ok, e aí aqui você pode preencher os demais dados aqui, tá? Qual o canal de venda? Então aqui nesse caso é opcional. Então aqui eu vou colocar a loja física, vamos supor que eu tenha uma loja física e a pessoa tá vindo comprar aqui na loja, eu tô utilizando o sistema da loja pra poder computar essas vendas. Então eu vou cadastrar aqui o pedido. Coloco aqui o pedido. Pronto, já entrou o pedido aqui, tá vendo? Tá aqui a camiseta, o cliente e tal. Ok, aí o que que eu consigo fazer mais aqui nessa tela? Eu consigo exportar, no caso, exportar essa lista de pedidos, tá? Aqui na listagem dos pedidos, se eu clicar aqui em ver, eu consigo ver qual o produto que ela comprou, tá? Vou voltar. E aí se eu quiser ver o detalhe do pedido, eu clico aqui no número do pedido. Aí eu vou ter uma ideia do detalhe do pedido. Então aqui nessa telinha eu consigo imprimir a etiqueta, eu consigo arquivar o pedido, cancelar o pedido, imprimir o recibo. Tá muito interessante essa tela aqui. Aqui eu consigo marcar como embalado, então todo o manuseio do pedido eu faço aqui dentro. Então se eu já embalei esse produto, vamos supor, já embalei ele, eu venho aqui e clico. Marco como embalado. Então o sistema vai, atualiza, e aí o cliente recebe a notificação que o pedido já foi embalado, tá? Já foi separado para envio. Aí nesse meio tempo eu já fui no correio, já coloquei nos correios e já recebi aquele código de rastreio. Eu venho aqui, notificar envio, eu clico nessa opção e coloco aqui o código de rastreio para o cliente acompanhar, tá? Por exemplo, aqui, vamos fazer um teste aqui. Digamos que esse aqui fosse o código de rastreio, tá? E aí eu vou clicar aqui, ó, notificar o envio. Então o sistema vai enviar um e-mail de notificação para o cliente. Clico aqui. Vamos lá. Ok, ó lá, pedido enviado. E tá aqui o código de rastreio, ok? Logicamente que isso aqui é um pedido manual, tá? Um pedido manual, então aí eu já, vamos supor que eu já tenha recebido do cliente, então eu coloco aqui marcar pedido como recebido. Então eu marco aqui o pedido como recebido, tá? Se for um pedido online, ó, tá aqui, ó lá, arquivar pedido, ó, ó, pagamento recebido. Se for um pedido online, essa ação aqui, ela vai ser automática, tá? Inclusive a parte de pagamento também. Vai aparecer o código de transação aqui dentro do pedido. Isso é feito de forma automática. Então, de acordo com a mudança desse status, é que você vai fazer essa questão do frete aqui, tá ok? Aqui eu tenho a declaração de conteúdo também, que o sistema, ele gera, porque aí você pode imprimir e colocar juntamente com o produto na embalagem pra mandar pro cliente, tá? Aqui na parte de etiqueta, ó, se você clicar aqui, ó, em imprimir etiqueta, o sistema vai pra uma tela, ó lá, onde eu consigo imprimir a etiqueta do produto, tá vendo? Bem legalzinho isso aqui, tá? E aí você pode colocar o que você quiser aqui, ó, exibir o remetente e exibir a informação do pedido. Também você pode tirar ou você pode colocar, ok? Vamos retornar aqui pro pedido. Então, aqui na telinha já do pedido, basicamente é isso aqui que você consegue fazer. Aqui você consegue mandar e-mail pro cliente, tá? Se for o caso, você pode entrar em contato com ele por aqui. Aqui as informações, aqui eu não cadastrei as informações ali. Mas quando é feito um pedido na loja, todos esses dados aqui, eles são completos, porque tem a parte do checkout, vai exigir essas informações do cliente, pra você saber qual o endereço que vai ser enviado, qual o telefone de contato e tudo mais, ok? Então, a parte de pedidos, lista de pedidos, é isso. Aí aqui dentro da listagem de vendas, no campo de vendas, eu tenho carrinhos abandonados. Então, se eu clicar aqui, eu fiz um teste bem mais cedo com dois pedidos e deixei eles lá no carrinho. Aí aqui eu tenho, se a loja estiver configurada pra mandar automaticamente, pra fazer a recuperação automática desses pedidos, vai aparecer aqui uma coluna ação, tá? Aparece uma coluna ação aqui, porque aí você precisa fazer manualmente esse envio do e-mail. Cada linha dessa daqui é um e-mail. Agora, nesse caso, não. Aqui tá configurado automaticamente, por isso que não está aparecendo a coluna ação, tá? Que aí o sistema vai tentar recuperar esses carrinhos aqui de forma automática, ok? Vamos agora pra parte de produtos. Dentro de produtos, eu tenho categorias e lista de produtos, tá? Geralmente eu sempre indico a criar primeiro as categorias, porque é mais fácil pra você poder depois cadastrar os produtos, tá? Então, eu tenho aqui uma listagem de categorias. É muito simples que tá pra criar a categoria. Clicou aqui em cima. Vamos criar uma categoria nova. Vou colocar aqui camisetas. Camisetas e vou salvar as alterações. Pronto, a minha categoria já foi criada aqui, tá? Aí depois, na hora que eu for cadastrar um produto, eu já tenho a categoria criada. Fica bem mais fácil, ok? Lista de produtos. Aí aqui eu tenho todos os produtos cadastrados na loja. Aqui fora, antes de a gente acessar o produto, eu consigo fazer algumas alterações, que nem a parte de estoque, o preço normal e o preço promocional. Então, vamos tirar esse preço promocional e a gente vai voltar ao preço normal, tá vendo? Já atualizou aqui, tá? Aí eu quero voltar aqui o estoque. O estoque eu tô com 300 unidades. Vamos supor, diminuiu. Então, vou abaixar aqui. O sistema já atualizou. Eu não precisei entrar no produto pra editar essas informações, tá? Agora, vamos entrar num produto pra gente ver o que tem de informação dentro de um produto. Vamos entrar aqui. Então, eu tenho aqui a foto, né? Pra gente fazer o cadastro das fotos. As fotos, eu sempre recomendo colocar fotos quadradas. Mil por mil, mil e duzentos por mil e duzentos. Isso em pixels, tá? E aqui no vídeo, já vou deixar aqui em cima, vai aparecer um card. Nós temos um vídeo muito legal que te ensina como comprimir a imagem. Você não perde qualidade da imagem, porém o seu arquivo, ele fica muito leve e isso agiliza a performance de abertura da sua loja, tá? Muito bacana isso daí. Então, recomendo você assistir esse vídeo aí depois, ok? Aqui eu tenho o nome e descrição. Então, você tem o nome do produto e a descrição do produto pra você poder abastecer. O nome e descrição, eu, assim, indico colocar já trabalhando com o CEO, com palavras-chave, pra poder facilitar a busca do seu produto no Google, ok? Aqui embaixo nós vamos ter as categorias. Então, você vai clicar aqui ao lado, vai adicionar a categoria. Tá? Lembra que eu falei que é legal já criar já lá antes a categoria, porque aqui depois fica mais fácil pra você selecionar. Então, vamos supor que você não criou lá antes. Você pode vir aqui e clicar em criar uma nova categoria e já adicionar ela aqui, ok? Embaixo eu vou ter as variações. Nesse produto aqui eu coloquei de exemplo duas variações, mas nós vamos trocar essas variações aqui. Deixa eu tirar. Vamos trocar essas daqui. Vou tirar. Em vez de ser tecido, como é um sistema, vamos colocar aqui modalidade. Modalidade. E aí vamos colocar institucional. Se dá enter. E loja. Loja virtual. Pronto. Vou colocar esse aqui. Clicar em pronto. Então, eu troquei as minhas variações. Então, aqui eu deixei um institucional e uma loja virtual, ok? Aí o estoque, o preço aqui, você também consegue tratar cada um aqui de forma individual. Vamos então colocar aqui que a loja virtual vai ser um pouco mais caro. 4 mil. Beleza. Mais embaixo eu vou ter aqui mais opções. Então, vamos editar opções. Aqui do lado direito. E aqui eu tenho as palavras-chave. São as tags. Como é que eu vou incluir as palavras-chave? Você vai digitar a palavra. Vou colocar aqui loja virtual. E você vai dar enter. Pronto. Já adicionou. Site institucional. Enter. Pronto. Você vai adicionar as palavras-chave. Eu recomendo sempre pesquisar as palavras-chave que estão com mais evidência para você poder usar aqui para melhorar o ranqueamento também da sua loja e para que ela venha a ser visualizada organicamente no Google. O CEO tem até um significado, mas eu acho legal você falar assim, seja encontrado organicamente. Então, seria o CEO, mas logicamente que não é isso. Mas ele facilita a sua loja ou seu site a ser encontrado de uma forma gratuita. Você não precisa pagar para fazer isso. No campo marca é legal sempre colocar o nome da loja. Se você for usar Instagram Shopping, o InstaShop, ele vai exigir que essa informação seja preenchida aqui. E aí aqui você tem a visibilidade do produto na loja. Destacar esse produto na loja. Você pode colocar na seção destaque, na seção novo. Depende bastante do layout que você está utilizando. Essas opções aqui, elas mudam, tá? Aí aqui embaixo eu tenho o CEO, que seria o título da loja. No caso, o título do produto, perdão. E aqui embaixo a descrição. Tá? Que legal você colocar sempre o valor intrínseco do seu produto. O benefício do seu produto, tá? Porque isso aqui vai ser feito a indexação no Google, ok? E aqui embaixo, na URL do produto, toda vez que você cria um produto, mesmo que ela apareça em branco, se você clicar em pronto, o sistema vai preencher isso aqui automaticamente da forma que tem que ser preenchida. Dica que eu dou pra vocês. Aqui não se usa espaço, tá? Então, se tiver um espaço aqui, você tem que preencher com o hífen, ok? Se você deixar espaço, ele vai preencher depois com um caractere estranho, do tipo esse aqui, ó. E aí você já quebrou o link, não fica uma URL amigável, tá? Vamos clicar aqui em pronto. Feito isso, nós vamos salvar as alterações. Então, aqui nós fizemos, de uma forma bem rápida, um cadastro de um produto, tá? Aqui a parte de produtos é basicamente isso. É bem intuitivo, não tem segredo pra você poder fazer o cadastro do produto na loja virtual, ok? Nós já falamos das categorias. E agora nós vamos falar de clientes. Aqui do lado de esquerdo, eu tenho aqui clientes. O que seria clientes? Dentro de clientes, eu tenho a listagem dos próprios clientes que compraram na loja. E eu tenho também contatos, tá? Então, vamos clicar aqui em clientes. Então, aqui eu tenho os clientes que compraram na loja. Aqui tem os clientes que fizeram alguma compra, a data da última compra. E aqui na opção contatos, eu tenho também quem entrou em contato através de formulário. Quem, às vezes, tem produto na loja que não tem preço, e aí tá como sob consulta, ele vai cair aqui também. E os clientes que pedem pra se cadastrar na newsletter pra receber informação sobre preço. Então, toda essa galera vai cair nessa telinha aqui de contatos. Vamos agora pra descontos. O que seria desconto? Descontos, eu tenho aqui cupons, frete grátis e promoções. A parte de cupons, já tá falando aqui, você vai criar um cupom. Pode ser um cupom Páscoa 2020, você vai dar um 20% de desconto. Quantas vezes você pode liberar o uso, se você vai limitar ele ou não, a data de limite. E o valor mínimo, se vai ser somente pra algumas categorias. Vamos criar um cupom aqui, de uma forma bem rápida. Então, você vai clicar aqui nesse botão. O cupom, você pode deixar o próprio sistema geral. Você digita um nome aqui, se você quiser. Vamos colocar aqui. Curso 2020. Vamos sequer seu nome do cupom. Porcentagem de desconto, 20%. Ou você pode colocar valor fixo ou frete grátis. Vamos dar 20% de desconto. E aí aqui eu vou limitar. Ele pode ser limitado só para as compras acima de R$200. E aí você vai aplicar ele em que categoria? Eu vou aplicar ele na loja virtual. Eu posso escolher a categoria que eu quero. E eu vou deixar ele limitado a utilização. Ou eu posso limitar ele para uma data específica também. Que nem Páscoa, Natal, tá? Então aqui você limita. Vou deixar ele limitado. Criar cupom. Então ele vai criar um cupom aqui pra mim. Ela tá aqui, ó. Curso 20%. Ok? Criamos o cupom na loja. Muito fácil também de se criar. Aí a parte de frete grátis. Mas do frete você vai criar pra uma determinada região. Pra uma área que seja. E aí você pode aplicar ele numa categoria. Se você quiser, tá? Que siga na mesma lógica do cupom de desconto. Agora nós vamos ver a questão de promoções. Então vamos clicar aqui em promoções. E aí eu vou criar aqui, ó. Aumente suas vendas com promoções. Ofereça 2 e pague 1. 3 e pague 2. Então vamos lá. Vamos criar aqui nossa primeira promoção. Então eu vou colocar aqui. Promoção 1. Promoção 2020, vai. Promoção 2020. Leve 3 e pague 2. Vamos colocar um ou mais produtos. Vamos deixar todos os produtos com essa promoção aqui. Vamos ver como é que vai ficar lá na loja. Vamos criar essa promoção. Pera aí. Vamos lá. Ok. Tá aqui. Isso aqui é uma jogada muito legal. Porque se você tem um produto que tá com muito estoque. Você tem uma margem boa. E dá pra fazer essa promoção. Faça porque você vai gerar bastante venda na sua loja. Bem, vamos dar uma olhada já na loja pra ver como é que ficou. Vamos ver se entrou aqui a promoção. Olha que legal. Todo mundo leve 3 e pague 2. Olha que legal. Aqui tá todo mundo aqui, ó. Leve 3 e pague 2. Vamos fazer um teste aqui no Injust. Então vamos clicar aqui. Então eu tenho aqui. Leve 3 e pague 2. Certo? Então o preço do jogo é 500 reais. Então se eu colocar aqui 3 e vou clicar em comprar. Vamos ver o que ele vai me fazer aqui. Olha que legal. 3. Opa. Deixa eu tirar aqui no carrinho que eu já tinha outra coisa aqui no carrinho. Vamos tirar esse aqui. Que é aquele carrinho abandonado que eu falei que eu deixei aqui o item no carrinho. Então se eu tô levando 3 de 500, seria o quê? 1.500. Correto? Beleza. E aí o que eu tô fazendo? Promoção 3. Leve 3 e pague 2 em todos os produtos. Então ele já tá me dando aqui um desconto de 500 reais. Então já incluiu aqui, tá? Olha que bacana aqui. Funcionando. Belezinha aqui, tá? O sistema de cupom de promoções, tá? Bem, então... Vamos voltar lá pra administrativo. Aqui, ok. Então nós vimos hoje a página inicial, estatísticas, parte de vendas, produtos, clientes e descontos, tá? Muito legal. Então eu quero já até deixar pra vocês aí essa série de vídeos. Vai ser uma série de vídeos muito bacana. Então eu gostaria de ouvir de vocês, o que vocês estão achando aí do vídeo. Se tá legal, se a forma que eu estou conduzindo tá bacana. Me avisa aí, me fala aí nos comentários aí, que eu quero fazer um conteúdo bem assim explicativo, bem objetivo, pra poder auxiliar você que tá começando agora no e-commerce, que tem um desejo de ter uma loja virtual. Até mesmo nessa crise que nós estamos, o e-commerce ele tem crescido de uma forma assustadora, tá? A internet ela não para. Então você pode aproveitar essa fatia também, ok? E aí deixa aquele like que ajuda o canal a crescer. E aí se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve no canal. Ativa o sininho pra todas as notificações, pra você receber todas as semanas. Vamos postar vídeos aqui no canal Quero Aprender, referente à parte de e-commerce, ferramentas digitais, dicas e informações. E agora a gente tá com essa série de vídeos na plataforma Nuvem Shopping, ok? Então, nós vamos ficando por aqui. E antes disso, eu já quero falar pra vocês, no próximo vídeo, o que nós vamos estar vendo? A parte de personalização, essa parte aqui vai ser muito legal, que a gente vai estar mexendo com a parte do layout, páginas, barra de navegação, página de construção, login do Facebook, vai ser muito legal essa parte aqui. Então, você já fica antenado aí, que no próximo vídeo a gente vai estar vendo, dando sequência nessa série de vídeos da plataforma Nuvem Shopping, beleza? E eu vou ficando por aqui, e a gente se vê aí no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri